Novo jogo. Um dia ele chegou em casa e me ofereceu um pequeno trabalho para o fim de semana. Com seus vários clientes, iria estar fora por alguns dias. Precisava de alguém que pudesse confiar para cuidar de sua casa. O homem trabalhava como cu, nem fudendo, para uma empresa de mídia local. Meu pai disse que o homem me pagaria 100 reais apenas para cuidar de sua casa e fazer alguns afazeres básicos. Aceitei a oferta, já que não tinha nada de interessante para o fim de semana. Além disso, pensei que poderia usar o tempo para terminar meu trabalho escolar. Além disso, eu não era fresco sobre de onde vinha a minha grana. Meu pai me levou até a casa. Por que que ele me dá uma Gucci ZLR? Aí, tá bom? Acho que tá, né? Tá no meio ali pra mim. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho... Nada. Eu faço algo. Eu esqueci de gravar. Foda-se. Não, calma. Eu ali... Eu vou ter que continuar, né? É, isso mesmo. Exatamente. Deixa eu fechar a porta. Que porra é essa? Tá bom. O jogo já me ensinou a correr. Tem alguém atrás de mim? Espero que não. Espero que essa música não me dê copyright. E aí? Alvejante? O quê? Onde você colocou? Quem é você? Eu sou alvejante. Eu preciso de alvejante. O que é esse lugar? Eu disse que preciso de alvejante, caralho. Noah? A hora de dormir acabou. Estamos aqui. Estamos aqui. Você disse que conseguia fazer isso. Acorde agora. Acorde, Noah. Noah, acorde. É. Noah, acorde. Você ainda acha que consegue fazer isso? Quanto tempo eu cochilei? Não importa. Você consegue fazer isso? Consigo. Ai, que saco, velho. Noah ligou e disse que a chave deve estar embaixo da rocha falsa. Eu sei. Ele disse que estava no quintal. Como eu disse, deixa as portas trancadas e não abra a porta para ninguém. Deixa eu ouvir na primeira vez, pai. Ok. Agora coloca a sua bunda para trabalhar. Espero que você saiba que eu só estou aqui pelos lanches. Valeu, pai. É nóis, viu? Caderno de matemática. Quer dizer mais alguma coisa de mim? Na verdade, não. Certo, então o que você está esperando? Só me dá aqui. Filho da puta. Era uma vizinhança tranquila. Deve pegar a chave no quintal. Tá bom. Ele não quer acordar. Ele tem um sono. Não queria mexer nessas coisas. Mas é muito bom. Tem fala para tudo. O que é rocha falsa? Cachorrinho. Mamãe. Cachorro é meio estranho. Mano, deixa o cachorro aqui. Aqui. Espero que ele não morra. Se ele morrer, o Duarte vai ficar nesse jogo. Pode trancar a porta, viu, menino? Seu pai não falou para você trancar a porta. Eu precisava urinar. Precisa beber também, né? Você não quer? Cadê o banheiro? Pô, mano, eu tenho que explorar o lugar. Calma. Nada. Pô, que casa grande, né? Por que que estadunidense tem casa grande? Eu precisava muito urinar. Por que que tinha dormido? Eu não tenho... Eu estava com preguiça demais de fazer o modelo da garagem. O que é isso? Ele é extrema, nem fudendo. Não perturbe, por qualquer razão. Ah, tá. Meu Deus. Deixa para lá. Depois eu desço ali. Eu tenho muito mais medo de stalker do que... o bicho eu percebi que a casa era muito maior que a nossa ou desse velho e se importa que uma casa ser maior que a outra meu Deus do céu que porra de desenho são esses bagunça meu Deus do céu vai continuar pode ser o caso tinha esse cheiro de roupa molhada é que horas quase 10 horas que é isso tá bom beleza para o seu caso parecia um lugar muito bom para eu sentar para mim sentar e trabalhar para mim vai do banheiro aí já vai menino vai amarelo amarelo para caralho meu Deus eu miro nem fudendo eu não acredito que eu perdi isso sujou tudo cara caralho eu sou mensagem obrigado por aceitar o serviço garoto eu te agradeço muito por isso me desculpe por ter que ir embora mais cedo senhor Carson foi mal eu peguei esse contato do Walter trabalho está realmente tirando o que há de melhor em mim o problema senhor calça o prazer é todo meu haha ele é meu pai eu não teria pedido para ninguém se não fosse pelo zec zec quem é zec o garoto tem estado um pouco doente recentemente eu vou tomar conta dele e da casa agora estou aqui não há nada com o que se preocupar senhor calça calçam ah não zec é o cachorro também não acho que você seja caralho cara por que não manda mensagem tudo logo você não salva a vida garoto falo nele eu queria te lembrar que é seu horário de jantar você pode pegar comida de cachorro no corão agora posso ler isso aqui por favor deixa eu te ligar daqui a pouco atende queria muito que você pudesse vir hoje à noite também as coisas que você faz e deixa seu velho feliz sabe eu não tenho sido um bom filho para ele se o seu pai não acha que você é um bom filho não quero nem pensar o que meu pai pensa sobre mim eu só acho que realmente eu decepcionei com a cara não vou não noa tem que parar de se culpar por isso será que ela vai de atingou de novo não conseguiu evitar me sinto tão estúpido não foi sua culpa ponto final enfim você tem algumas coisas serem feitas aqui hoje no próximo fim de semana pisca pisca em por cento esse bebezinho realmente tô com ciúmes da eva eu sei acabei de ter o sonho mais esquisito de todos eu também pegar a ação ração no porão não tava um pouco tava um pouco tava um pouco escuro demais eu amo como eu ligo como eu ligo isso eu esqueci me desculpa no porão você pode pegar a lanterna na dispensa e subir nas escadas onde a dispensa aqui achei ai vai faltar luz já que em casa nossa que babaquice eu não quero mais jogar esse terror é a ração dele velho cadê a ração achei e fecha e achou quando ele ficou aqui fora dormindo a mano se acontecer alguma coisa com ele eu vou dar o tipo nesse jogo só correto mano meu Deus do céu como que eu abro essa merda ai boa ai olha ele olha ele andandinho eu quero ver ele comendo mano tá muito ansioso meu Deus parece uma piroca não mano fofinho espero que não aconteça nada com ele vou jogar tudo aqui ai garoto ouvi falar de vou falar de valter você é um especialista de computadores hein eu tenho um favor a pedir o meu computador tem agido de forma extremamente todo o meu sistema de segurança está ligado a ele assim você tem todo o sistema de segurança salada aqui tem muito equipamento caro jogado por aí eu não quero que nada aconteça com eles sim entendi vou dar uma olhadão no seu computador lembro que estava fazendo um cálculo nessa noite faço hoje miau miau esqueceu sua senha legal qual que é a senha é o meu vagabundo ali carson 5387 ali carson 5387 boa o problema que deu erro ah tá nada funciona coloquei seu computador sua criança pegou febre seu computador pegou vírus tem que baixar esse vírus aqui download caralho velho que jogo real oito e cinco oito e cinco não era nove e cinquenta e três quer dizer cinquenta e nove nove e noventa e nove achou só dois dois ameaças rainbow cinco ameaças tira pronto agora eu consigo abrir o programa não pode tratar porque esse dll tá aqui ó e sim mas o seu pc e só vão vê-lo aqui é isso finlândia a um jogo da bandeira então eu tenho que dar né meu deus que que é isso é raíte merda pela maneira bonita aliás isso aqui é austrália Esse aqui Laos Esse aqui é Suede Esse aqui é Líbia Esse aqui é Esse aqui é Ejael Esse aqui é Tá bom, não quero mais jogar isso O que ela queria, estranho Isso me lembra a gente tá cozinhando Com o Jeffrey no canal 10 na noite passada O propósito da Rewind deve estar rolando agora Você tem que assistir comigo Pera, aqui no lugar tem TV? Ah, aguenta aí Tá feito Era apenas um trojão Eu recomendo que você apenas faça o download software em sites confiáveis Diga isso pro meu filho Mas obrigado, vou te dar uma bela gorjeta quando voltar Posso fazer mais alguma coisa? O que é isso? Virou Five Night, então Entendi Eu odiei Ah, ele Caralho, ele tá comendo ainda Porra Eu odiei isso aqui Ah, eu tenho que ir ver a TV Com a minha namorada Comida de gato? É o meu prato Você tá assistindo? É o meu prato favorito Não vai me assustar pra caralho, né? O Jeffrey é só o Jeffrey às vezes Aham, sim E se eu dormir e acordar? De dia Também acho que você deveria comprar as coisas Antes que fique muito escuro lá fora Tem um pouco de dinheiro no criado mudo do meu quarto Vocês Tá tudo dentro, senhor Carson Tá bom Aí Dinheiro Eu não vou sair, né? Ai meu Deus Eu dei esses anúncios Mas eu tenho que ir Esse cara tá na minha cola agora É que eu comprei as coisas no meio da noite Pode compensar Pegue algo pra você na casa Obrigado Pode pegar a bike do Alec Tá fora da garagem Caralho, Alec Desculpa Ah, tá aqui Cara, eu vou comprar coisa mesmo? Ai Ai, caralho Onde é que é? Onde é que é? Calma, não é pra eu andar aqui, né? 9,22 Quando era 9,59? Ah, tá ali, ó Nuts O que é que ele quer que eu compre? Tá, espero que tenha um nome Porque eu não faço ideia De o que que isso seja E ali é de morango Chocolate pro Alec Leite e ovo Nossa senhora, velho Fudeu Essa bicicleta não tá ajudando muito Gente, tudo bem? Como eu acho essas coisas? Tá fazendo o que? Não te interessa Essa moça tá bem? Eu acho que não Ei, me ajuda Me ajuda aqui, rei O que é? Pesquisa aí pra mim Isso aqui Pesquisa Pesquisa aí Ah, não, na verdade Não Não, esquece Deixa eu pesquisar Eu não sei o nome de comida O inglês não é perfeito É geleia de murango Geleia de murango Geleia de murango Aqui, ó Isso aqui Isso aqui Ah, tá É geleia de murango O que mais? Leite e ovo Mano, vou pegar tudo o que eu sei só Falando no diabo O que vocês tão fazendo aqui? Mano, sua namorada esteve aqui Ela acabou de sair Minha namorada? Qual era o nome dela? Cara ou algo assim Mano, disse que eles já não estão mais juntos Ah, é? Ele pulou pra aquela outra garota Tão rápido que eu nem percebi Não ouça ele Mas, cara Ela comprou panelada de bebida Acho que ela vai dar uma festa ou algo assim Você sabe de algo sobre isso? Mano, ela parece muito mais velha sem maquiagem Energia de milfi, mano Que nojo Eu acho que ela é mais do tipo gótico Energia de milfi gótica Já acabaram? De qualquer forma, mano O que você vai fazer essa noite? Tem que cuidar da casa de um tal de Carson Se é férias, o Alec Ele vai na escola com a minha irmã Ouvi dizer que esse garoto é esquisito Principalmente depois que seus pais se separaram Que enchei meu bolso Eu faço Beleza, cara Eu te vejo na escola na segunda Então eu te vejo por aí Leite Que susto, caralho E, rapaz, você trabalha aqui? Já estou aqui fazendo compras Ah, ok, rapaz Por quê? Meu filho gosta de mostarda Eu vim aqui procurando por ela Mas não acho Você sabe onde está? Espera Vou pegar pra você Não Gente, eu sou a parte Vou estar bem aqui Cara, me dá leite, véi Onde tem leite? Aqui, rancho Aparece o nome, é? Eu não sabia, não Ela quer mostarda, é isso? Ela quer mostarda Você achou? Não, espera, eu ainda estou procurando Ah, tá Então sai daqui Isso, fica aí mesmo Aqui, o leite Malque Eu espero que seja isso Aqui Aqui, ovo Ervilha Ah, tá É desse aqui, ó Aqui, ó Mel Até que a mostarda aqui, ó Achei, senhora É de ser mostarda na sua cesta Você poderia me dar também Mas eu fui pra você mesmo Toma Aqui, Garden Peace Vocês até não estão permitindo estar aqui dentro Você jura? Essa bicicleta lá fora De forma a polícia Cara, como eu solto isso aqui? Muito bem, aqui está Ha Obrigado, rapaz Deixa eu tirar essa bicicleta Eita porra Calma aí, velho Oi? Quer de cobrar isso? Sim, por favor Poxa, esse cara parece alguém Alguém que eu conheço Obrigado por cobrar na Nux Por comprar na Nux Tem um bom dia Graças a Deus Nossa, a senhora Projetar isso no YouTube Vai ser uma misera Eba Que divertido Isso é muito divertido Ai, ai 9h46 Demorei 20 minutos Pra coisa Onde é que é a casa dele? É aqui Tinha que mijar de novo Eu estava começando a sentir fome Aí Eu deixei as compras na cozinha Vai chover Também tenho que pipir Estou com uma vontade de pipir também Mano Agora eu vou brincar Aí Aí, boa, boa, boa Aí, boa, boa Mano, vamos pintar aqui o vaso A descarga, menino Aí Nossa senhora Mano, você disse que está no Carson, certo? Na casa dele Na casa do Carson, certo? Quer ver isso? Pesquise divórcio de Roy Carson na NET Agora mesmo Divórcio De Roy Carson Meu Deus Caralho, que da hora Oi, Carson Co-fundador da BN Media Afirma estar recebendo ameaças de mortes De mortes de fãs furiosos De sua ex-esposa Entendos, é bem comum pro público Sim, intrometer nos assuntos pessoais De algumas celebridades Só que às vezes é muito desagradável Nós vemos algo similar Como o caso de Roy Carson Co-fundador da BN Media Depois do seu último término E divórcio público Com sua antiga esposa Atriz Alicia Brown Carson Ele alegou ter recebido ameaças de morte Dos fãs de Alicia Brown Por conta dos rumores de infidelidade No qual se submeteu o relacionamento Pontes alegam que Roy Carson Tem recebido pessoas em sua porta Pra confrontá-lo Alicia não falou muito sobre a situação ainda Alguém estava na porta da frente Mas a Hunter News está ativamente Tentando contatá-la Então você, leitor Continue atualizado sobre a situação Coloca no YouTube Procura um canal muito bom Que está fazendo live O nome é Joélida Será que tem? Joélida Não vai ter a câmera de fora, né? Quem é? Pedido de uma pizza tamanho médio Da pizza de pote, senhor Não pedindo uma pizza Pra pizza de beperão Também é o método, senhor Você deve estar no endereço errado Essa é a 224 Boulevard, certo? Sim Foi pedido com o nome de Roy Carson Eu não vou atender isso Eu consigo só não atender isso? Eu tenho que atender Por que você não manda mensagem pra ele, hein? Ô tio Tu pediu pizza pra mim? É, ele realmente não foi embora Eu tenho que atender mesmo Por favor, abra a porta, senhor E aí, gay? Ah, tá Aqui Esse é provavelmente um pedido estranho Mas Você acha que eu posso esperar aí dentro Até a chuva passar? Provavelmente não é muito seguro Aqui fora agora Agora E eu esqueci minha capa de chuva na loja Eu não sei se meu pai iria gostar Ele está Ele está lá em cima Pô Eu entendo Bem, tenha um bom dia É Pô, o cara está de carro E está com medo de chuva Espera dentro do carro, porra Ah, se foder Pensei que poderia assistir TV Enquanto comia, tá bom É Que que é isso? Você estava boi quente Apesar da chuva Pô Comer Comer uma pizza Na chuvinha Assistindo televisão Nossa Vem que eu espero com as pizzas Ela deve chegar a qualquer momento Ah, ele pediu mesmo pra mim Boa noite, Noah Espero Que está tudo bem Desculpa Fui preocupado com o trabalho Boa noite, Eve Bons sonhos Mano, que porra é essa? O cara olhando Eu ouviu alguém na porta de novo Ah, mas deixa eu só terminar isso aqui Prontinho Não tem ninguém na porta, menino Eu sabia que tinha escutado Uma batida na porta Eu deveria ter ligado a TV Tá bom Então eu fiz Ainda tem alguém na porta? Tem uma mulher Mulher? Cadê o cachorro? Ah, não Ele está ali dentro Está tudo bem Ai, meu Deus Tem uma mulher O que é aquilo? O que lá? Tinha uma mulher Eu tenho medo de mulheres Que abrir, né? Ai Ai, que lindo Não sabia o que fazer com isso Deixa aqui no sofá, então Ou, enfim, eu não vou Eu não vou ler a mensagem aqui É de um desconhecido Eu não quero saber Eu falei Ei, como você está? O que você fez pra janta? Eu assumi que era um número errado É mesmo, é Era estranho, mas eu descartei o pensamento que fosse uma estranha coincidência e segui em frente Além de que eu tinha muito trabalho pra colocar em dia Essa piranha Matar o meu cachorro Tem dever de casa pra fazer Engrossemente Engrossamento Engrossamento da piranha Aí foi 1h36 da manhã Nem fudendo Que é five night at fire mesmo Eu não acredito Eu estava no meio do meu trabalho E a energia Ah E você está sozinho? Por que você fica me ignorando? Por que você está malvado comigo? Você está sendo muito imatura agora Ok, se vai continuar assim Eu não preciso de você Toge é muito mais bonito Então, não pode Nesse momento eu tinha quase certeza Que era só outra pegadinha do Tanner Eu faço para te mexer anos de emergência Eu conheço o cara com ele muito bem Além do mais Ele e Angel Eram os únicos Que sabiam que eu estava cuidando da casa sozinho Eu faço para te mexer anos de emergência Para o seu sistema de segurança Cadê o cachorro? A mulher Eu devia ter deixado ele entrar em casa O pizza O empregador Tenho que seguir o cachorro Eu vou abrir a porta Eu abri Abri pra caralho De repente estava muito frio lá fora Vou deixar a porta Entrou na minha casa O cara estava agindo muito estranho Entraram na minha casa Essa piranha Desligou a luz A luz é aqui fora Poderia dizer que alguém cortou a energia do lado de fora Filha de uma puta Tinha que ser o Tanner Eu não li Espero que seja o Tanner mesmo Pé que Entra aqui comigo Pode entrar Entra aí Você disse que seríamos amigos Tanner Isso não é engraçado Eu sei que é você O que é isso A menina A louca Corre caralho Filha da puta Mano Caralho Puta que pariu Voltou ao meu trabalho De escola Pra segunda-feira Você disse que seríamos amigos Toma Botei Já falei Hoje que seu cabelo Tá chave Não, não Meu cabelo é feito de Outra coisa Minha sensação estranha Sobre a situação Vai ser estúpida agora Mas eu não queria pensar demais Como é pra eu continuar fazendo? Eu vou morrer Mas que eu tenho algum andar debaixo Eu tinha que ir lá checar Vou ver algo lá embaixo Você vai checar Você é louco Meu Deus Eu podia jurar pela minha vida Que eu não liguei aquele forno Eu também A menina Eu tenho que descer? Para Eu precisava descer e checar Foda-se Foda-se Volta lá pra cima Pega a flor Pega a flor Fica com a flor Enfimando o cu dela Eu sou muito desconfortável Saber que ele Que ele tava em casa Que ele menino Eu tinha que confrontar Ele queria confrontar Porra Não tinha Se eu contar Só podia perguntar A Angie Ah tá Ele acha que é o Turner Moleque burro Pode me ver o contato do Turner Ah tá Pede pra ele parar com as gracinhas O que é assim que ele tá fazendo? Ele tá bebendo Voltando ao redor da casa Isso não é legal Interrogação Mano ele tá na minha ca... Qual é essa? Tava assim a dia que eu tinha Uma tendência de ser Excessivamente paranoico A única coisa que eu pensei No momento era Ficar de olho No monitor de segurança Nós iríamos no cinema Com o Brady Mas aí começou a chover Então continuamos na noite Do pijama Foda-se o pijama, cara Fica aqui comigo Agora eu penso nisso Eu deveria ter chamado a polícia Sim Mas no momento Eu tava tão distraída Do meu pensamento Que a ideia nunca Entrou na minha cabeça A porta Eu não deixei a porta aberta Andou, andou, andou Andou o que, porra? O que você tá falando? Ah, caralho Ah, puta Eu senti meu coração Parar por um instante Eu também Sim, 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 sim Sim Sai Sai, sai, sai Onde ele é olhando pra tela Vou descer a tela, cara Eu vou morrer E se meu coração Sairia pra fora Do meu peito Noa? Você tá aí? Eu senti muito Sua falta Sai! O que que é a questão acontecendo Entre a gente Podemos resolver juntos Porra, não se faça de idiota Tando comigo Noa Eu sei que você está aí Abra a porta Nós só precisamos conversar Não há nada do que conversar Eu sempre fui legal com você Você sempre me tratou como merda Eu sei de tudo Eu sei que você me deixou por ela Eu não me usava numa viciada Que é diferente com ela Mas eu te amo Que tal isso? Você precisa sair agora Mas merecei uma segunda chance Você sabe Você sabe Posso entregar a polícia por isso Ó Ó Faça isso E então irei matar vocês Agora eu me escondo Ah, velho Ela me ouviu Eu esqueci de mutar o caralho, mano Eu sei que eu gritei no mudo Porque eu esqueci de mutar, velho Eu mudei quando ela veio Me chupar o cu, cara Mano, mulher louca Louca Mas ela não ia dar uma festa? Por que? Por que que não tá fazendo aqui? Ai Tem que esperar essa piranha agora, né? Mano, agora vai Noah 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 Eu saí da casa e corri pelo quarteirão abaixo Meu pai chamou a polícia Entretanto, quando eles chegaram Ela já havia saído de casa Porém, eu sabia onde ela morava Cara, fui uma das primeiras pessoas Que conheciam o site de encontros Ela era há três anos mais velha do que eu Mas achei ela fofa Então começamos a nos encontrar Entretanto, com dois meses de relacionamento Ela começou a usar metafentamina Eu tentei conseguir ajuda pra ela Porém, ela se virou contra mim Como se eu estivesse tentando mudá-la Um dia eu cansei Tive que terminar com ela Eu disse a ela pra ir embora E nunca mais entrar em contato comigo novamente Ela tava furiosa Ela tava tentando convencer um dos policiais De que ela não tinha a intenção De fazer nada de errado naquela noite Mas obviamente os policiais Não estavam comprando essa ideia Eles checaram As gravações e tudo foi revelado Aquele momento que ela entrou Até quando ela pegou a faca da cozinha Mas a coisa que me assustava mais Era o fato de que Nada foi roubado da casa Acabou que ela tava fortemente Sob a influência da droga E do álcool na época Ela foi presa e sentenciada Por um longo tempo Sobrevivi ao terceiro episódio Uhul, yeah Yeah, uhul Ah, velho Eu queria jogar o outro, mano Mas não dá Porque senão eu vou ter que dividir em partes Daí Eu não Quero fazer direto Jack, sep, sep, sep Acabou Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau